Boa tarde pessoal, estamos na praia de Atlântida Sul, a praia mais próxima de Porto Alegre, uma das melhores praias do litoral norte gaúcho em termos de qualidade de vida, veraneio, tranquilidade e infraestrutura de praia. Essa casa tem 130 metros quadrados, está mobiliada, 3 dormitórios, uma suíte, localizada a duas quadras do mar. Olha pessoal, as casas ao redor, olha o padrão das casas, ali a avenida, ali a esquina, sobrado. Ali pessoal, menos de 500 metros ali na frente é o condomínio Atlântico Vilas Clube, só um terreno aqui, hoje a localização vale 150 mil, vamos ver a casa por dentro. Caso ela tenha alarme monitorado, custa R$ 95,00, vamos entrar aqui pela garagem, aqui tem uma garagem fechada, coberta, aqui temos a churrasqueira, já com um balcãozinho de serviço, do lado da churrasqueira temos a área de serviço, máquina de lavar, tanquezinho, espéria para elétrica. Vamos dar uma olhada pessoal no pátio da casa nos fundos, tá? Aqui o pátio, ele é frente e leste, ótimo para colocar uma piscina, olha o tamanho de terreno que nós temos aqui para ser aproveitado. Notem já que vizinhos, bom, aliás casas boas nos fundos também. Aquela casa branca ali, ó, já é a quadra da beira-mar, vocês podem dar uma olhada. Vamos ver ao redor aqui da casa, do outro lado, pátio bem amplo. Ó, pessoal, tipo um depósitozinho, né? Aqui nós temos dois dormitórios para o norte, tá? Sendo uma suíte, vamos lá ver dentro da casa agora. E um dormitório para o leste, que é esse dormitório aqui. Vamos ver dentro da casa agora. Notem também, pessoal, que toda a casa, ela foi em laje, ó, tudo laje. Isso também aumenta o custo de uma obra. Estamos então na cozinha, cozinha sob medida. Cozinha que tem estilo americana, tem o balcão aqui, americano. Aqui é a sala de jantar. Ali é o monitor do alarme. Aqui é a sala de estar com lareira. Os móveis ficam todos, tá, pessoal? Aqui é uma sacada que tem na frente da casa, com uma porta-janela, tá? O pátiozinho na frente também, muito bom. Dá para botar um carro dentro da garagem, mais dois aqui do lado. Aqui nós temos uma abertura para o norte também, meio nordeste, né? Sala de estar, de novo. Vamos ver os dormitórios agora. A cozinha. Primeiro dormitório, frente norte. Note que já são praticamente umas quatro horas, tá meio nublado. E mesmo assim, não tá ligado à luz, ó. E tá bem iluminado o quarto. Aqui é o segundo dormitório, para o norte. Também. Todo o laje, tem as sancas de gesso. Moldura, né? Aqui é a suíte principal. Olha o tamanho do quarto. Gigante. Quarto que deve ter uns 25 metros. Armário, guarda-roupa. Split já também. Aqui é o banheiro da suíte. Vamos ver agora, pessoal, o banheiro social, que serve para esses dois quartos. Tem um quarto aqui e outro quarto aqui. Isso aqui serve para esses dois dormitórios. Banheiro bom, já com bloco de vidro. Já com chuveiro Thermo System também, né? Última geração de chuveiro elétrico. Aqui temos a soa sobrecuba com a cuba de granito também. Excelente casa. Ela tem, pessoal, 130 metros quadrados, sem as varandas de área útil. Então, nós estamos falando de uma casa com uma área total de uns 150 metros, mais ou menos, tá? O terreno é 12 por 25, localizado Atlântida Sul, duas quadras do mar, região nobre da praia. Mais valorizado, onde tem casas novas. Nós vamos na avenida agora ver a distância do mar. Olha, pessoal, saindo aqui da casa, estou aqui na frente de novo, tá? Vamos caminhar menos de 50 metros e vamos chegar na avenida, uma das principais avenidas, que é a Avenida do Leme, aqui de Atlântida Sul, tá? Avenida Asfaltada, que liga o mar à estrada do mar, que sai no centro da cidade também. Então, estamos chegando aqui, pessoal. E outro diferencial da praia é que a beira-mar é um calçadão, tem quiosques, tá? Tem restaurante, é muito bacana aqui. Olha só, pessoal. Ali está o mar, ó. O mar está meio de ressaca hoje, dá para ver o barulhinho de certo. Ali está a nossa casa, ó. Terceira casa, ali está ela, ó. Do lado da amarela, aquela ali, ó. Vamos olhar para o lado de cima da avenida. Note que toda ela tem passarela no meio para pedestre e vai até o mar. Olha o padrão das casas, pessoal. Muito show de bola, tá? Era isso aí, pessoal. Tenha uma excelente semana, uma ótima tarde e fico à disposição para maiores informações. Um abraço.